Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Galera, aqui quem está falando é o Romerito, diretamente de Pires do Rio Goiás. Hoje 18 de abril de 2022, segunda-feira vem a batida e falada. E nós por aqui fazendo mais conteúdo top para vocês, nossa rotina diária, nossa lida. A gente que faz questão de filmar para vocês todos os procedimentos que a gente usa, todos os nossos trabalhos, projetos bacanas, a compra e venda do gado que a gente faz durante a semana, atualizando os preços para vocês. Esse é o canal Produto Rural, é o que vem trazer a realidade para vocês do mercado do bovino. E hoje eu vim aqui tratar de uma novilhada ali, vamos colocar um proteinado para elas. Vou mostrar o proteinado para vocês que eu estou usando com essas novilhas aqui. Um proteinado excelente que vem dando resultado bacana. A novilhada está pegando peso, pegando carcaça. Lembrando que esse proteinado é nada mais que um complemento para essas novilhas, uma nutrição complementar, porque elas estão a pasto, o pasto que elas estão é muito bom. Então o proteinado é só para dar aquela calibrada mesmo nos animais, beleza? A gente vai mostrar para vocês a quantidade, tentar explicar aí aproximadamente qual que é o procedimento que a gente usa aqui com essas novilhas, beleza? Então segue o filme até o final desse vídeo, que hoje está com selo de qualidade do canal Produto Rural. Mais um vídeo chique e bacanizado. Galera, para vocês que não são inscritos no nosso canal, já se inscreva aí. E se gostou do vídeo, mete o dedão no like. Outra coisa, segue nós lá no Instagram. Nosso Instagram vem bombando cada dia mais e mais, graças a Deus, né? A gente sempre postando um monte de dois stories das nossas rotinas. Sempre que a gente vai iniciar um trabalho, a gente posta lá no Instagram mesmo. E graças a Deus está sendo muito bem aceito, tem muita gente nova chegando por lá. E se você gostou desse vídeo aí, tem algum comentário específico, comenta no vídeo. Se for um comentário mais extenso, chama nós lá no Instagram. Vamos bater um papo legal, vamos tentar tirar suas dúvidas. Ou se for uma ideia bacana, traz para a gente, que a gente faz questão de escutar vocês aí com certeza, beleza? Então segue firme aí que eu vou mostrar para vocês agora o proteinato que essas novilhas vão comer e a gente bater um papo diferenciado. Olha aí, turma. Esse é o proteinato que a gente está usando com as novilhas aqui, ó. É o Protevit Mais Arroba. É um proteinado da Zoflora Nutrição Animal. Esse é um proteinado de 30 quilos. Aqui, ó, tem um consumo estimado de 400 a 600 gramas a cada 100 quilos ou 4% do peso corporal do animal, né? Como ali tem aproximadamente aí... Acho que se eu não me engano, são 30 novilhas. 30 novilhas que estão comendo nesse coxo. E aí a gente tem a... A gente dá em média aí um quilo por animal, né? Então vai dar os 30 quilos destaque tranquilamente e elas vão estar 100% nutrida com esse proteinado top da Zoflora. Olha lá, a novilhada espera na gente. E a gente vai lá tratar delas de pertinho e mostrar para vocês tanto que elas estão bem, de saúde, já estão gordinhas. A finalidade dessas novilhas é acabamento para corte, né? Acredito que daqui uns em torno de 30 dias já estamos podendo levar elas para abate. Elas têm que dar aí em média mínima aí 12 arroba, turma. É o peso que a gente espera que elas dê para poder mandar para o abate. Menos de 12 arroba não é viável a gente mandar essas novilhas para abate, beleza? Então segue o filme aí, vamos subir lá. Olha aqui, ó. Olha o caminho que a gente fez aqui, turma. Vocês acham que é fácil? Nós temos que passar por esse caminho aqui e levar a ração lá no ombro. Olha aí a represinha aqui. Água fácil, acesso para a novilhada. Isso é muito importante, principalmente para as novilhas daquela idade aí que estão em fase de acabamento, né? Água em abundância, fácil acesso, é muito bom. E segue firme nós aí, vamos subir lá. Olha aí para vocês, turma. Vocês acham que nós só ficamos parados gravando vídeo? E põe a mão na massa também, turma. Subindo um morro aqui com 30 quilos nas costas. Isso é bom demais que a gente nunca anda a pé, né? Quando não está de carro, está de cavalo. Isso é bom para exercitar. Faz bem para a saúde, né? Caminhar. Então vamos lá, né? Vamos chegar ali no coxo para tratar das danadas. Tá aí então, turma. Proteinado no coxo. Olha aí como é que está as belezinhas das novilhas. Olha o tanto que ela está dando um acabamento diferenciado. É aí, é aí. Olha lá. Proteinadozinho no coxo. E esse proteinado, turma, é um proteinado de alto consumo, viu? Ele é de alto consumo. Porque ela já está na fase reta final, né? Nada melhor que um proteinado de alto consumo para dar aquele acabamento 100%. Olha aqui para vocês verem. Tá gorda. Essa tem um sangue de gércio. Olha aí. Beleza mesmo. Olha aqui no viado. Granfina. E são novas, viu? São novas, mas a qualidade aqui é diferenciada. É o gado choqueado. É o que eu falo para vocês. É um tipo de gado que eu mais gosto de mexer. Esse gado mais de cor. É o gado que fica manso. O gado que aceita mesmo o prato que a gente passa para eles, né? Não tem problema. Se fosse o Nelore, estava estourado. Só vinha aqui quando eu saísse, ó. Mas olha aí para vocês verem. Tem umas Nelore aqui que foi acostumando com as outras, ficou mansinha, né? Olha para vocês verem. Então é isso aí, turma. Se tiver alguma dúvida, vocês comentam no vídeo. Olha lá que beleza. Lá do outro lado, as vacas que estão engordando também. Acabei de pôr um... Lá eu dei ração. Uma ração com proteínado para elas, né? Aquelas lá também estão na reta final já no acabamento para corte. Aguada aqui, como eu falei para vocês. O principal por aí. E é isso aí. A gente está aqui mais uma rotina. Nossa, olha aí para vocês que estão aqui nervosas. O gado fica tudo mansinho, né? A gente tratando, todo mundo fica... Acha bom. Porque sabe que quando a gente vem para colocar trato, quando a gente vem para zelar, então elas já reconhecem esse lado bom aí, né, turma? Então é isso aí. Comenta no vídeo o que vocês acharam com relação ao proteinado. Se tiver alguma dúvida com relação ao tratamento que a gente está dando para essas novilhas aqui, se fosse vender as novilhas aqui dessa aqui, já chegou a R$290,00 a rouba. Já tive proposta aí, semana passada R$290,00 na rouba de novilha gorda, né? Só que, por enquanto, não tem ainda a novilha pronta para abate. Mas se tivesse, é esse preço aí, né? A vaca, se eu não me engano, dá R$275,00. A gente não tem uns dias, uns 10 dias que não negocia vaca, mas está R$275,00. Eu acho que a tendência é que suba mais R$5,00, que volte para R$280,00 a rouba da vaca até o final dessa semana, né? Porque, igual eu falei para vocês, o gado gordo está acabando. O que tem é o restante do gado que vem dessa época das águas, né? É aquele gado que a turma engorda no pasto mesmo, porque agora daqui para frente é só quem tem coragem mesmo para engordar a vaca na seca, né, turma? Porque o extrato está muito caro e acredito que vai ficar muito escasso o gado gordo. Então, o preço, com certeza, tende a subir. Não tem como não subir, porque é muito caro. O trato está de um animal hoje, não fica barato, não, né? Então, é isso aí, turma. Se Deus quiser, a gente vai estar trazendo para vocês a atualização dessa semana. Vai estar trazendo vídeo chique, bacanizado para vocês. E vocês acompanham até o final aí todos os vídeos, que sempre no finalzinho tem uma dica bacana, tem uma importância relevante aí para vocês no finalzinho do vídeo, que a gente sempre faz questão de estar passando, beleza? Tchau, obrigado, fica todos com Deus. Que Papai do Céu possa abençoar sua semana, seu projeto, seu lar e que dê tudo certo para nós estarmos seguindo firme nessa lida aí, beleza? Tchau, obrigado, fica todos com Deus e aperta no vermelho para nós.